Fala galerinha que me acompanha aí no meu canal, tudo bem com vocês? Galera, tô mostrando esse vídeo aqui, mas na verdade eu não queria mostrar não Mas eu tô com uma saudade do verão pra caralho, por isso que eu tô mostrando esse vídeo aqui pra vocês Esse vídeo aqui eu gravei pra vocês porque eu queria mostrar pra vocês Como é que eu ia fixar as plantas no meu lago, a intenção era de deixar elas crescer durante o verão E no outono tirar ela do lago com facilidade e jogar fora Mas em si o projeto não deu certo, porque do meu para o fim eu decidi de comprar uns kingels e umas carpas E eles acabaram comendo as plantas todinhas Esse ano aí foi 2018, o verão, na verdade não, esse vídeo aí foi gravado em maio Quer dizer, na primavera, no começo da primavera, mas já tava bastante quente 2018 o ano foi quente pra caralho E o meu lago, como eu construí ele bem no sol, no pleno sol Foi bastante prejudicado E eu acabei perdendo as minhas carpas A água ultrapassou os 30 graus E é, acabei perdendo os peixes todinho Mas esse vídeo aqui era mesmo realmente pra mostrar pra vocês aí Eu fixando essas plantinhas aí Com aquele substrato pra filtragem da água Mas acabou não dando muito certo Porque quando as plantas cresceram Elas se levantaram E o peso não era bastante pra fixar ela no chão Então, e depois do meu para o fim As carpas e os meus kingels comeram as plantas de qualquer jeito Então...